Cotações da soja despencam e os produtores vão aguardar para negociarem. Quem traz mais detalhes é Vlamir Brandalize. Você já está acompanhando o Paracatu Rural no YouTube? Inscreva-se em nosso canal, arroba Paracatu Rural. Marque o sininho para receber notificações aí no seu aplicativo. Se você puder, dá um joinha, deixa seu comentário e compartilha, mas compartilha muito o nosso vídeo aí. Valeu! Mercado Agrícola Os preços do óleo de soja subiram na semana encerrada em 9 de agosto, dando suporte às cotações da soja em grão. Segundo pesquisadores do CPE, a alta do coproduto está atrelada à firme demanda doméstica, tanto de indústrias alimentícias quanto de biodiesel. Além disso, a disputa entre compradores internos e externos pelo óleo de soja brasileiro ficou mais acirrada nesses últimos dias. Por sua vez, consumidores estrangeiros redirecionaram as aquisições do derivado ao Brasil devido à recente greve de indústrias esmagadoras na Argentina. Agora, da Brandalize Consulting, o nosso amigo Vlamir Brandalize traz mais detalhes do mercado da soja. Ele comenta sobre os dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que prevê aumento na produção da soja do país. Esse levantamento trouxe pressão negativa no mercado internacional. No Brasil, por sua vez, houve queda de até R$ 20,00 nas cotações, fazendo com que os produtores sigam aguardando melhores momentos para negociarem. Começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana. O USDA divulgou a qualidade da safra, as condições da safra, mas também tivemos, nesta semana, relatório de oferta e demanda mensal do USDA, onde o USDA apontou aí aumento no potencial produtivo da safra de soja dos Estados Unidos. Saiu de R$ 120,4 para R$ 124,9 milhões de toneladas. De R$ 120,7, aliás, para R$ 124,9 milhões. Aumentou em 4,2 milhões de toneladas a safra americana. Com isso, deu uma desandada nas cotações. Cavalinho encilhado fugiu. Além do frio extremo que está entrando no Brasil, que entrou com geadas, pegando lavouras de trigo do Brasil, tivemos aí uma corrida de baixa lá em Chicago. O mercado acabou perdendo os R$ 10,00, perdeu os R$ 9,5. No setembro, o mercado desandou. E agora tem pouco fôlego para curto prazo, né? Porque, do outro lado, os chineses estão levando a mão para a boca, comprando e levando o grão já negociado. Não está tendo uma pressão nova, uma agressividade nova nesse momento aí que está tendo uma pressão grande que vem dos campos americanos com safra cheia. Condições das lavouras americanas nesse momento, 91% já floresce em florescimento. Semana passada, 86%. O ano passado, 93%. A média, 90%. Formação de vargem, 72% das lavouras. Semana passada, 59%. O ano passado, 75%. A média, 70%. Lavouras estão com 68% de boas excelentes. O ano passado, a semana passada, era 68%. E o ano passado, era 59%. Então, a SAR vai muito bem nesse momento de soja. Com isso, pressão de baixa lá em Chicago. Dentro do menor nível aí, desde 2019. Mercado frágil. Aqui no mercado brasileiro, seguimos aí com indicativos pressionados para baixo também nos portos. Mercado que andou, chegou a negociar no melhor momento dos portos até 148 reais. Agora fala de 128 a 130, tá? Na faixa de 18 a 20 reais abaixo do pico do melhor momento. E aparentemente, pouco espaço de manobra positiva no curto prazo. Então, esse é o mercado da soja que segue embarcando contratos programados. Nesse momento aí, a soja, segundo a SESEC, já com mais de praticamente 2,4 milhões de toneladas. Embarcados em 7 dias úteis. O acumulado de janeiro até agora, 77,8 milhões de toneladas. Do grão. Complexo soja, 93,8 milhões de toneladas. Segue embarcando forte. Faturou aí, praticamente, nesse complexo soja. Soja, farelo e óleo, segundo a SESEC, 1,4 bilhão de dólares. Ou aí, 7,8 bilhões de reais. Nesse momento, temos cerca de 102,6 milhões de toneladas negociadas. Pequeno avanço só nessa semana, né? Tínhamos 102,5 na semana passada e já estamos indo para o meio da semana com apenas 100 mil, né? Então, um pouco, o mercado despencou e o produtor parou de vender. Nesse momento, ainda temos cerca de 45,4 milhões de toneladas a negociar. É muita soja. Safra nova, cerca de 17% dela negociada. O normal seria perto de 30% do ano nacional nesse meio de agosto, né? Então, essas são as negociações da soja safra velha, safra nova. Agora, o produtor dá sinais que vai esperar mais, né? O mercado esperou até agora. Quem esperou vai esperar um pouco mais para ver se vem um retorno de alguma pressão positiva para frente, né? Principalmente, aí, atrelada a dólar, porque o prêmio segue forte. Chicago caiu muito, mas, cedo mais tarde, vai começar a ter que corrigir para cima, porque está muito barato a soja no mercado global. Conab também divulgou, aí, sua nova estimativa da safra de soja, aí, para o mês de agosto. 147,4 milhões de toneladas. Sábado passado foi 154,6 milhões de toneladas. Então, uma queda importante, aí, da safra brasileira, que o USDA não apontou, né? No seu relatório de oferta de demanda, né? O relatório de oferta de demanda do USDA veio com aumento da safra americana e manteve a safra brasileira em 153 milhões de toneladas. Ou seja, está muito longe. Quase 5,6 milhões de toneladas acima do que aponta a própria Conab, né? Então, a safra real brasileira é bem menor. Então, é isso que a gente está vendo aí. E o USDA ainda não trouxe a coração real, aí, que devia trazer para a soja brasileira. Então, essa pequena coração na soja argentina. Agora, com cerca de 49 milhões de toneladas, aí, passava da Argentina. Então, está dentro do que o mercado se esperava também por lá. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site ParacatuRural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então. Canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí, é só pesquisar Paracatu Rural. E, se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! O perdão pode ser frustrante. Quando alguém te faz mal, às vezes, a última coisa que você quer fazer é deixá-lo escapar impune. Para nós, faz mais sentido fazermos justiça com as próprias mãos. Nós queremos resolver as coisas nos nossos próprios termos. A gente prefere revidar da maneira que a gente considera ser a melhor, né? Até gostamos de oferecer perdão, mas somente quando nós nos sentimos pronto para isso. Todas essas atitudes são super normais. Contudo, Deus raramente nos chama para vivermos uma vida normal. Assim, a nossa resposta padrão ao sermos injustiçados deve ser o desejo de perdoar. Isso não significa que devemos evitar raiva, mágoa ou tristeza. Significa que nós devemos caminhar em direção ao perdão. Quando a gente escolhe evitar guardar rancores contra os outros, nós podemos estar confiantes de que Deus faz o mesmo conosco. Se houver alguma situação onde você se sente injustiçado por alguém, pare por um momento. Reconheça o que aconteceu. Converse com Deus a respeito de como você se sente. Em seguida, peça para Deus te ajudar a perdoar quem te ofendeu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural E o mais importante, sua participação Vem com a gente em todo o место Com o seu programa paracu